Fala, feras! Aqui é o André Rodrigues, das Feras do Esporte, mandando um forte abraço a você ligado, conectado, aqui no esmeraldino.com. Estou aqui no CT Edio Pinheiro, onde nessa terça-feira já tivemos entrevista coletiva com o volante Felipe Bastos, do Goiás. Inicialmente, o Bastos, ele fala aqui no esmeraldino.com, se existe um favorito nesse jogo de ida, na terceira fase da Copa do Brasil, amanhã na Serrinha, o Goiás encara o Red Bull Bragantino. Eu acho que não tem favorito, são competições distintas, a gente está disputando o Brasileiro e é uma outra competição, a gente sabe que é uma maratona realmente, são 38 rodadas e a gente precisa manter uma constância. E a Copa do Brasil são dois jogos, são 180 minutos, que a gente sabe que é o primeiro jogo na nossa casa, o primeiro jogo de 90 minutos na nossa casa, a gente sabe que a gente tem que fazer o resultado, ser inteligente para jogar, para também a gente não tomar gol e não levar uma coisa para Bragança, que nos dificulte, então a gente precisa ser inteligente dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, sabendo que a gente tem 180 minutos para jogar. E é uma competição que a gente sonha, então quando você vai atrás do seu sonho, você vai com tudo e a gente vai com tudo nessa competição para a gente conquistar e botar o nosso nome na história do Goiás. E na visão do Felipe Bastos, ele vê que o Goiás tem totais condições de ir bem mais longe nessa Copa do Brasil. É isso mesmo, eu tenho confiança e convicção de que a gente pode fazer um bom trabalho, a gente vem desempenhando um bom trabalho, é lógico que a gente, se você pegar o retrospecto dos últimos quatro jogos, a gente perdeu, e sim, perdemos um título, sim, mas a gente, em nenhum momento a gente duvida da gente, da nossa capacidade. É lógico que a gente precisa melhorar em alguns aspectos, a gente sabe, a gente já identificou quais aspectos que a gente precisa melhorar, para a gente evoluir e a gente conseguir, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é um campeonato onde todo mundo quer conquistar, porque é um dos melhores, até financeiramente falando, mas eu já ganhei essa competição e sei o quanto é benéfico para a carreira. Então eu converso isso bastante com os meus companheiros, e sei o quanto que é importante para o clube, o quanto que é importante para a comissão que acabou de chegar, para a diretoria, então a gente vai atrás do nosso sonho, realmente é o nosso sonho, mas não basta só você sonhar, você tem que trabalhar, buscar, evoluir dentro dos jogos, e amanhã é um jogo difícil, cílimo para a gente, a gente viu o jogo do Bragantino contra o Atlético agora, que eles ganharam de 4 a 0, e a gente sabe das qualidades que eles têm, mas também sabe dos defeitos que eles têm, a gente vai trabalhar em cima disso, para que a gente surpreenda eles amanhã e faça um bom resultado, e leva um bom resultado para a Bragança. E para encerrar, aqui no esmeraldino.com, Felipe Bassos, ele fala sobre o treinador do novo técnico do Goiás, o Jair Ventura. É, assim, a gente tem pouco tempo de trabalho, né, a gente vem conhecendo ele, já conheceu ele na quinta-feira passada, e logo na sexta a gente fez um treino de bola parada, e logo no sábado a gente teve um jogo muito difícil pelo Campeonato Brasileiro, que já deu para botar as ideias deles dentro do jogo, não foi nem dentro do treino, né, dentro do jogo ele botou as ideias dele, e graças a Deus a gente conseguiu... Desculpa. Aí você está me atrapalhando, né, Rosirão? Graças a Deus a gente conseguiu dentro do jogo entrar naquilo que ele pediu, né, mesmo que ali na parada técnica ali que a gente parou para beber água, ele orientou a gente, botou três zagueiros, né, e a gente conseguiu ter... É... É...